Todos nós conhecemos a história do Chapeuzinho Vermelho. Mas a história do Chapeuzinho Vermelho pode ter vários pontos de vista. Se William Bonner e a Fátima Bernardi, no Jornal Nacional, fossem falar da história do Chapeuzinho Vermelho, certamente diriam, boa noite, uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. E a Fátima complementaria, mas a atuação de um caçador evitou a tragédia. O Jornal da Band diria, Ibama multa lobo por transpor limites da floresta. O Jornal da Record, caçador evangélico salva avó e menina da barriga do lobo. O Fantástico, nossa equipe de reportagem conseguiu entrevistar o lobo mau. Vejam esta noite porque vovozinha e Chapeuzinho escaparam vivas. Globo Ecologia, floresta desmatada obriga lobo a sair pela estrada fora em busca de comida. Programa da Hebe. Que gracinha, gente. Vocês não vão acreditar. Mas essa linda menina aqui foi retirada viva da barriga de um lobo. Não é mesmo, queridinha? Conta pra gente. Cidade Alerta, o da Atena. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? A menina ia pra casa da vovozinha a pé. Não tem transporte público. E foi devorada viva. Põe um lobo, um lobo safado. Põe na tela, primo. Eu falo mesmo, não tenho medo de lobo. Revista Isto É. Lobo também estava na lista do Mensalão de Brasília. Revista super interessante. Lobo mau, mito ou verdade? Folha de São Paulo. Vermelho de Chapeuzinho prova influência do MST. Globo Repórter. Tara, fetiche, violência. O que leva alguém a comer, na mesma noite, uma idosa e uma adolescente? Estadão. Lobo que devorou menina seria filiado ao PT. Revista Veja. Lula sabia das intenções do lobo. Amém. 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 Obrigado.